E vamos aqui seguindo com mais um destaque nessa quinta-feira, ainda falando de saúde, mas agora o Ministério da Saúde, gente, vai começar a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir de setembro. Falamos, né, agora há pouco sobre a decisão da Prefeitura de Juiz de Fora e agora dando uma visão mais ampla sobre esse tema. Vamos assistir. Segundo o Ministério da Saúde, a terceira dose deve ser aplicada em idosos com mais de 70 anos que estejam vacinados há seis meses e em pessoas com doenças imunossupressoras 28 dias depois da segunda dose. Essa terceira dose faz necessária porque esse grupo de pessoas, eles apresentam uma queda da resposta imunológica com o tempo e são populações chaves de risco maior para uma evolução para a doença grave. Ainda de acordo com o Ministério, a imunização começa a partir do dia 15 de setembro e deve ser feita com doses da Pfizer ou de maneira alternativa, com a Janssen ou AstraZeneca. De forma alguma, o uso e liberação de uma terceira dose se dá pela ineficácia da vacina e, na verdade, isso é mais uma dose de reforço. Como é uma doença nova e uma vacina nova, ainda estão sendo realizados estudos para mostrar de quanto em quanto tempo ou se vai ser necessário dose de reforço para a população geral. O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer e AstraZeneca também foram reduzidos, de 12 para 8 semanas.